Olá, meu nome é Pedro e é um prazer estar aqui dando essa contribuição baseada na minha experiência com o Scalper Trader. Eu comecei operando mini índice por Price Action. Nunca acompanhei indicadores e ao mesmo tempo nunca me senti completamente confortável olhando só o gráfico. E fui atrás de novas formas de ler mercado. Daí eu comecei a assistir alguns webinários americanos e descobri, comecei a estudar leitura da fita e fluxo de ordens. E nesse momento comecei a sentir necessidade de buscar um curso mais estruturado. E foi aí que eu deparei com o programa dos Andrés. Realmente, tape reading e fluxo de ordens era o que eu buscava tecnicamente. Mas o que eu achei mais proveitoso do curso da Scalper Trader foi aprender com maior profundidade as nuances do mercado e funcionamento do mercado e análise mental pessoal, né? Porque o mais importante que seja a forma com que se lê mercado, seja, independente do que você use, seja análise técnica ou fluxo de ordens, isso é um meio do caminho entre o trader e o que realmente ocorre no mercado, né? Então o curso é bem completo nesse sentido. Ele coube bem esses três pilares, digamos assim. E estudar mercado mesmo, às vezes parece fugir um pouco do trading, mas muito pelo contrário, é um ponto de convergência para a formação de um trader mais capacitado. e conhecer nós mesmos é um trabalho para a vida toda e que eu tenho convicção que compõe a espinha dorsal de um trader consistente. que o mercado não erra trade, não acerta trade. Somos nós, né? E fazemos isso. Então, que for melhor de aumentar a razão de acesso do que olhar para dentro de nós mesmos e nos operar. Bom, é isso. Espero que esse vídeo seja de ajuda e um grande abraço.